Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a sua leitura, o seu horóscopo para o ano de 2020. Hoje, trazendo aqui para vocês a leitura das cartas do tarot, das runas e da seromancia para vocês, trazendo aqui os conselhos, avisos e previsões para o ano de 2020. Gostaria de agradecer imensamente a cada um de vocês que esteve presente aqui nesse ano de 2019 e quero pedir de coração que ano de 2020 estejamos todos unidos aqui em cada vídeo, em cada previsão, em cada vídeo que a gente publicar nesse canal. Esse ano de 2019 foi um ano muito especial para todos nós. Sei que, no geral, foi um ano bem difícil, mas não perdemos a fé e vamos, assim, com sentimentos de fé, alegria e esperança para o ano de 2020. Então, meu muito obrigado, gratidão, gratidão, gratidão por ter vocês aqui conosco. E vamos, então, para a sua leitura do seu signo. Olá, você do signo de virgem. Vamos lá, né, para a sua leitura. Vamos ver aqui a parte material, dinheiro, trabalho, negócios, a parte amorosa. E também, agora, vamos ver aqui a parte geral. O que as cartas têm para falar para vocês aqui no geral para esse ano de 2020, virgem. Vamos também ter aqui, em complemento, a leitura das cartas do tarô, né, vamos ter também as runas e a seromancia, tá bom? Então, fica até o final aí, para que você tenha aí uma leitura, né, geral. Uma leitura para todas as áreas aqui para você, o geral, dinheiro, trabalho, negócios, tá bom? Desde já, já vai mentalizando aí, positividade, coisas boas aí para acontecer nesse ano aí para vocês do signo de virgem, tá? Ânimo, força, luz, muito axé para vocês, muita coisa boa aí para acontecer nesse ano de 2020, tá bom? Então, vamos sempre com pensamentos positivos. Vamos lá. No geral, no geral, os relacionamentos, pode sair relacionamentos, pode sair dinheiro, trabalho, pode sair outras coisas que não apareçam ali nas outras tiragens, né, isso? Então, vamos lá. Bom, para vocês, no geral, tá, esse ano de 2020 trará, logo no início, tá, muitas conquistas, muitas realizações, principalmente na parte material, tá? Você, de alguma forma, deixará de lado também algumas questões aí superficiais e estarão mais focados no que é real, no que é verdadeiro, tá? Deixe de lado muitas coisas que atrapalham a sua evolução, o seu crescimento, o dinheiro é necessário, o trabalho é necessário, principalmente o dinheiro, mas trate o dinheiro como energia, energia que pode te ajudar, energia que pode somar na tua vida, mas não é o foco, não é o principal da vida de ninguém, né? Ninguém vive para o dinheiro e por dinheiro não, gente, a gente vive para ser feliz, tá? O dinheiro é um complemento do que vai, né, de alguma forma ajudar a gente ter a vida melhor, ter uma condição melhor, mas você deve sempre observar o que é real, o que é verdadeiro, o que é vivo, né? As pessoas, o carinho que as pessoas te dão, o dar carinho também é muito importante, tá? Esse ano de 2020 traz essa energia para vocês, haverá muitas conquistas, muitas realizações, sim, tá? Você tem que estar, esse ano de 2020, mais apto a ajudar pessoas, a somar na vida das pessoas, tá? Eu vejo uma necessidade de muitos de vocês aí, nesse ano de 2020, apoiar causas, apoiar, né, de alguma forma projetos, mesmo... Principalmente se você estiver numa situação boa, né, de dinheiro, né? É uma situação boa, que eu falo, referente a dinheiro, tá bom? Então, ajude, né? Doe, faça doações sempre que necessário nesse ano de 2020, pois o universo, ele tende a te recompensar de alguma forma. Por mais que você não tenha dinheiro, né, mas doe um pouco do seu tempo para ajudar alguém, para resolver alguma questão, para apoiar, para orientar alguém... E você verá que o universo trará para você muitas coisas boas, muitas, de alguma forma, realizações, objetivos, tá? Por mais que em muitos momentos você se senta triste, desanimado com algumas coisas da vida que podem acontecer nesse ano de 2020, tenha fé, tenha força. Não deixe que sua cabeça, né, te desvie dos seus sonhos, dos seus objetivos, né? Ponha na sua cabeça as suas metas, os seus objetivos e corra, vá à luta, tá? Não vai ser fácil, não vai ser... Ninguém diz que é fácil, né? A vida não é fácil, gente. Então, no geral, aqui sai para vocês que tem que haver muita proatividade de vocês em sair de determinadas situações, em se recuperar, principalmente de problemas amorosos, de dores, né, relacionadas ao amor. Então, você tende a sair vitorioso, vitoriosa, tá? Mas é preciso você colocar na sua cabeça que você consegue, que você é capaz, que você tem muito, né, para viver ainda, tá bom? Então, não desista de viver. Muitos de vocês estarão aí passando por um período de depressão nesse ano de 2020. Não digo todos, lembrando, essa é uma tiragem geral, né? Não digo todos, que todo mundo vai passar por depressão, não, mas vejo que muitos estarão deprimidos de alguma forma, tá? Trabalharam, se esforçaram, se dedicaram, tem dinheiro, mas mesmo assim estão tristes de alguma forma. Então, observe, observe, a questão de ajudar, de orientar, de alguma forma te faz se sentir vivo, te faz ser útil, te faz ser capaz de ajudar outras pessoas. E isso, de alguma forma, tende a te ajudar, principalmente a você superar, vencer depressões, tristezas. Você tende a olhar para o sofrimento do outro, tende a ver situações que os outros passam e tende a se motivar e dizer para você mesmo. Eu tenho saúde, eu tenho vida, eu posso, eu consigo, tá bom? Então, isso é muito importante para vocês, o signo de virgem, esse ano de 2020. Mantenha pensamentos positivos na cabeça, tá? Evolua, ajude, tá? Movimente a vida, movimente o dinheiro, movimente as energias que envolvem você com muita positividade, tá bom? Muita coisa boa aí tem de acontecer para vocês. Vamos ver aqui as runas, né? Vamos ver aí o que as runas têm para falar para a gente, no geral, aqui, em complemento. Bom, será um ano bem agitado, bem movimentado. Siga a sua jornada, sempre com muita atenção, com muita observação e, acima de tudo, com muita motivação. As coisas, por mais que difícil pareçam, por mais que difícil aconteçam, tá? Encerramentos, dores no relacionamento de uma forma geral, descobertas, coisas não muito legais, podem acontecer sim, tá? Mas é importante... Mas é importante você, de alguma forma aí, se motivar, tá bom? Se motive, siga a sua intuição, esteja aí a parte da sua vida, das suas relações com as pessoas, tá bom? Se motive. É um ano que traz para você muitas bênçãos, muitas coisas boas, tá? Basta você querer, você está apto a receber, apto a se fortalecer cada vez mais e mais, tá bom? Vamos ver aqui... Isso. Beleza. Então, é isso que as runas têm para passar para vocês também, gente. E complementa aqui a leitura geral, tá bom? Vamos colocar aqui de lado, aqui um pouquinho, as runas. E vamos passar agora, então, para a parte... Especificamente para a parte material, dinheiro, trabalho e negócios, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos aqui, então, embaralhar as cartas e você já vai com pensamentos positivos, gente. Vamos aceitar e receber aí as bênçãos que você tem aí para viver, para ser feliz, tá bom? Um momento que você tem para viver, para ser feliz. Vamos lá. Queria só lembrar para vocês que ainda não são inscritos no nosso canal. Estão chegando no nosso canal agora, ainda não conhecia nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Vocês que já são inscritos, meu, muito obrigado. Gratidão imensa. Ano de 2020 a gente vai estar aí cada vez mais aí unidos, né? Próximos um do outro, né? E vamos trazer aqui para vocês muitas leituras, muitas previsões, muitas coisas boas aí para vocês, tá bom? Vamos lá. Só embaralhando aqui as cartas. Parte material, dinheiro, trabalho, negócios. Parte material. Vejo aqui para vocês conquistas, conquistas, sim, no âmbito material, tá? Vocês, de alguma forma, mostrando e mostrando para os outros que é capaz de vencer, tá? Vejo aqui, com muita sabedoria, você consegue avançar, consegue, de alguma forma, calar muitas bocas que, de alguma forma, não acreditaram em você no passado. E em 2020, você vai estar mostrando o contrário. Vai estar mostrando para as pessoas que você é capaz, que você tem força, que você tem sabedoria, que você é capaz de muita coisa, de mudar o seu destino, mudar também, principalmente, a vida dessas outras pessoas que não acreditaram, tá bom? De alguma forma, muitas das vezes, as pessoas mesmo que dependem de você, que dependem, né, da sua força, da sua energia, são as primeiras a te desmotivar. Então, mostre, você vai demonstrar em 2020 que você é capaz, sim, que você vence, que você venceu, que você vai prosperar, tá bom? Mesmo que muitos de vocês passem por momentos difíceis, creiam, tenham fé, continuem visualizando aquilo que você quer, tá? Mesmo que você não consiga obter êxito logo no início do ano, tá? Mas creia, tenha fé que as coisas tendem a acontecer, tá? Sai aqui pra gente um período onde você vai precisar, não sei se nas férias, se ausentar um pouco, né, das atividades. Mesmo que você esteja de férias, é como se você não precisasse trabalhar nas férias para poder complementar a renda, alguma coisa assim, tá bom? É como se você precisasse realmente, de fato, nas suas férias, descansar, tá? Descansar. Nada de trabalho, nada de trabalhar, fazer bicos, não. Descansar de fato, tirar um tempo para a família, para os parentes, tá? A parte material vai estar boa, você vai ter dinheiro suficiente para na volta das férias você conseguir quitar as suas dívidas, os seus gastos mensais, tá bom? Então, se organize. Se organize desde o início do ano já, para quando você for tirar as suas férias, você ter como, né, de alguma forma, tirar umas férias tranquilas, né? Passar por um momento de lazer, realmente, de fato, do lado das pessoas amadas, tá bom? Eu vejo aí um ano onde é muito propício para trocas, né, para vendas, tá? Vocês que trabalham com vendas, será um ano muito bom. Vocês fazendo, vocês sendo felizes e fazendo as pessoas felizes com o que vocês vendem, com o que vocês trabalham, tá bom? Então, vejo muitos de vocês aí felizes, felizes fazendo o que fazem e gostam, tá bom? Muitos de vocês que passaram por muitos problemas no ano de 2019, problemas relacionados a pessoas no ambiente de trabalho, mentiras, fofocas, eu vejo que esse ano de 2020 traz uma energia mais leve, tá? Uma energia onde as pessoas vão estar mais acostumadas com tudo, né, o ambiente, as questões e, de alguma forma, tendem a deixar mais as fofocas, as brigas, as picuinhas de lado e focar no que é importante, tá bom? Então, no que é necessário, é, vocês que estão desempregados, que estarão desempregados no próximo ano, vejo a oportunidade surgindo mais em abril em diante, tá bom? É, abril em diante, abril, maio, junho, serão meses excelentes aí para conseguir trabalho. Esse período que você vai estar ainda aí, meio que se preparando, se organizando, né, você vai estudando, vai se planejando, vai conhecendo coisas novas, né, para você obter um trabalho que te traga êxito, que te traga felicidade, tá bom? Então, muita atenção aí. No geral, é um ano bom, sim, para dinheiro, bom para trabalho, bom para negócios, tá? Mas vamos se motivar, que tudo dá certo. Vamos para a parte amorosa, virgem, vamos ver aqui quais são os signos aí que tem uma compatibilidade maior, uma ressonância maior com o seu ano de 2020, que você pode, né, você que está solteiro, solteira, pode ser que você conheça alguém desses signos, tá? Então, vamos lá, vamos só embaralhar aqui as cartinhas aqui dos signos, e vamos ver quais são esses signos que tem uma maior ressonância com vocês nesse ano de 2020. Vamos lá. Câncer, touro, e também virgem, tá? Então, uma maior compatibilidade, vejo aí os seguintes signos. Câncer, touro, e virgem, ok? Então, vamos lá. Vamos agora aqui para a nossa leitura do tarot, direcionada para o amor, tá bom? Vamos ver aqui o que as cartas têm para falar para vocês no amor nesse ano de 2020. 2020, já, já, a gente faz o uso ali da seromancia, para que a gente possa ver aí o que que nós temos para esse ano de 2020 nos relacionamentos, tá bom? Vamos lá. Você que está chegando no nosso canal agora, não conhecia nosso canal, aproveita, se inscreve, deixa seu like, comenta, compartilha, tá bom? A sua inscrição é muito importante para o nosso canal continuar crescendo cada vez mais e mais, e a gente está trazendo mais conteúdo para vocês. Vamos então aqui para a leitura aqui das cartas no amor, né, para vocês, né? Um geralzão aqui, uma previsão para vocês no amor para 2020. Bom, no amor eu vejo muitas realizações, sim, muita felicidade, né, muitos casais aí se firmando cada vez mais e mais, estando juntos, unidos, se fortalecendo, tá, fortalecendo as relações, o amor, o amor recíproco, né, muitas pessoas aí se amando e se querendo bem, né, se desejando, tá. Eu vejo que aqueles que estarão começando aí o ano de 2020 solteiros e solteiras, mesmo assim estarão felizes, estarão alegres, contentes, radiantes, tá, pelo fato de que, é, vocês não estarão muito tempo sozinhos, não, tá, vocês não estarão muito tempo sozinhos, se ame, né, aproveite os momentos aí de solidão que muitas vezes vocês passam, para se cuidar mais, para pensar mais em vocês, se amar primeiro e amar outras pessoas, tá, esse ano de 2020 pode acontecer muitas questões relacionadas a ciúmes, a intrigas, a alguém, a alguma mulher aí de olho na relação de vocês, né, de alguma forma aí, vendo a felicidade de vocês e querendo atrapalhar a relação de vocês, então muito cuidado, muita atenção com esse tipo de gente, tá bom, que fica, muito cuidado, não poste muita coisa sobre você, sobre o seu relacionamento, sobre o seu amor nas redes sociais, evite, tá bom, faça, é, isso, poupe o seu relacionamento de muitas, muitos problemas aí que podem acontecer, tá bom, é, é um ano onde vejo muitas questões relacionadas a gravidez, né, acontecendo, tá, vocês aí de alguma forma aí tendo, ah, filhos, né, pessoal do signo de virgem aí, chegada de filhos na vida de vocês, alguém, né, de alguma forma tendo filho, engravidando, então muitos, muita coisa boa aí para acontecer nesse ano de 2020 para vocês do signo de virgem, tá, pode ser que aconteça algumas tristezas, alguns momentos de dificuldade, principalmente para aqueles que se separaram, né, que estão se separando, que vão se separar, tá, mas é uma tristeza passageira, é algo que você vai se desvincular rapidamente e vai se abrir, vai se dar oportunidade para conhecer alguém, para a chegada de alguém novo na sua vida, tá, você que sofreu, você que sofre, você que vai sofrer aí por alguma perda, com alguma separação, alguma questão aí, é passageiro, logo, logo você tende a sair dessa, desse baixo astral e continuar, né, o seu, o seu caminho e encontrar alguém bacana, alguém que te valorize, se a pessoa te deixou, né, se cortou, te deixou por outra pessoa, tá, é porque essa pessoa não gostava de você, não queria você, né, então, ame-se primeiro e se abra a oportunidades novas, todo dia que o sol nasce, são oportunidades novas para você conquistar, não somente na vida profissional, no dinheiro, no trabalho, mas também no amor, tá bom, se motive, seja feliz, alto astral, é isso que eu desejo para vocês aí, nesse ano de 2020, para vocês que estão solteiros, vocês que estão de alguma forma aí, tristes, desanimados aí, com alguma situação, tá bom, bom, vamos lá, né, vamos ver aqui o que é a seromancia, né, o que nós temos aqui para ver aqui, através da seromancia para os relacionamentos, deixa eu pegar aqui esse outro lado aqui, que fica melhor para a gente, né, então vamos lá, bom, vamos ver aqui, o que foi que se formou, bom, eu vejo que será um ano de muitos avanços nos relacionamentos, tá, muitos de vocês aprendendo com erros do passado, para não voltar a errar novamente nesse ano de 2020, vocês aprendendo, né, coisas novas, vocês aprendendo, principalmente aqueles que não, de alguma forma, achavam que não sabiam amar, que não tinham amor, né, de alguma forma aí, aprendendo o real sentido do amor, o real sentido de ser feliz, tá, primeiro, né, você se amando, você se desejando o melhor para você, né, o melhor para si, então, à medida que você faz isso, então, você evolui, você avança, você cresce, você aprende, né, que não precisa dos outros para ser feliz, mas sim precisa de alguém para complementar, para te ajudar, para amar você como você é, tá bom, respeite as suas diferenças, respeite a você mesmo, tá bom, dores e sofrimentos podem acontecer sim nas relações, tá, é, eu vejo aqui, mesmo assim, vocês terão aí, tudo para, de alguma forma, superar muitas coisas, tá, passar por muitas provações, muitas dificuldades, mas vocês conseguem se levantar, conseguem ter forças, né, motivação para seguir a jornada em diante, se você passar por um período de tristeza, de separação, tá, então, vejo aqui, ó, é bem positivo, altos e baixos podem acontecer, mas você consegue avançar sim, e principalmente, é, mudar muitas situações nos relacionamentos, a partir de você, você muda você, você muda a sua cabeça, e as coisas tendem a acontecer, tendem a dar certo para você, tá bom, virginiano, virginiana, então, gente, é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí dessa leitura, se você gostou, ó, deixa seu like, comenta, compartilha, fica à vontade, tá bom, esse canal é feito com muito carinho, com muito amor para vocês, eu desejo a vocês aí do Signo de Virgem um excelente ano de 2020, muita luz, muita paz, muitas realizações aí para vocês, tá bom, axé, força, luz, tudo de bom para vocês, e a gente se vê aí no próximo vídeo, um grande abraço, e até mais, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho